Este desenho animado Magma You, you must be Magma Para o papel principal Foi convidado o ator Susumu Kurobi Que interpretou o Ayata Um membro da patrulha científica Que após um acidente Passa a viver em simbiose com o Ultraman Trocando de lugar com seu hospedeiro Sempre que necessário Bastando para isso Ativar a cápsula beta O restante da patrulha Era composto por Ito, Arashi, Fuji E o capitão Muramatsu Que enfrentavam no seu dia a dia Os mais variados monstros e alienígenas A série foi um sucesso absoluto Com picos de 42% de audiência Notem que no início da série A máscara do herói É pouco resistente ao calor Melhorando consideravelmente Nos capítulos finais Falando nisso Não podemos deixar de mencionar A batalha final Em que nosso herói É implacavelmente derrotado Pelo monstro Zetton E retorna a M78 Com a ajuda de Ultraman Zoff Até então desconhecido no Brasil Foram 39 episódios E um trágico desfecho Enquanto no Brasil Ultraman Placou de imediato Nos Estados Unidos Foi considerado apenas razoável Pelo público Azaro deles No próximo bloco Ultra 7 Ultraman Ultraman We'll be right back After these messages Now back to Ultraman Em uma base Ultra secreta Em algum lugar da Terra O Esquadrão Ultra Tem por missão Proteger este planeta Da invasão do espaço Construída em um imenso túnel Coraçado subterrâneo A dezenas de metros Abaixo da superfície A base secreta Do Esquadrão Ultra Reúne os mais modernos Aparelhos científicos Para detectar os inimigos Invisíveis E rebater as ameaças Do espaço Em 1967 Meses após o término De Ultraman Eide Tsuburaya Sempre ele Detona seu mais audacioso projeto Ultra 7 Dessa vez Um segundo guerreiro Ultra Vem à Terra Para assumir a identidade humana Do jovem Dan Moroboshi Revido pelo ator Koji Moretsugo Ele se une ao Esquadrão Ultra E da mesma forma Que seu antecessor Ayata Passa a combater os monstros Com armas Instrumentos E aparelhos perfeitos Trezentos soldados Do Esquadrão Ultra Estão em constante vigília Hora após hora Ultra 7 Se destacou Por apresentar Uma temática séria E voltada Para um público Mais adulto Como curiosidade A atriz Ioriko Hichime Que interpretou A personagem Anne Se tornou no final Dos anos 70 Uma intrépida Muse de filmes eróticos Totalizando 50 episódios Ultra 7 Ou Ultra 7 Se consagrou Tanto no Japão Como no Brasil Nos Estados Unidos A censura americana Só liberou A exibição Para o estado do Havaí Por considerá-lo Violento demais Para o público Bambi Das TVs Made in USA Tadinhos Em 1970 A comunidade Ultra De todo o planeta Sofria uma grande perda A morte de Eiji Tsuburaya Que deixava para seus dois filhos A Jimmy e Noboro A missão de perpetuar A saga de Ultraman E promover também Já no ano seguinte A volta do guerreiro estelar Criada por A Jimmy Tsuburaya A série Kaetekita Ultraman Ou Regresso de Ultraman Confundiu muitos brasileiros Que equivocadamente Pensavam tratar-se Do primeiro Ultraman Nada disso O terceiro guerreiro ultra Se chama Ultraman Jack E não Flash Como dissemos Em programas anteriores Em sua chegada à terra Ultraman Jack Oferece sua vida Ao destemido jovem Ibeck Go Que imediatamente Se une ao GAM O grupo de ataque aos monstros Ironicamente O ator e modelo Girodão Estava inicialmente cotado Para estrelar a série Spectrum Man Chegando inclusive A gravar um piloto Jamais exibido na TV A marca registrada De O Regresso de Ultraman Foi o conteúdo dramático E violento De seus 51 episódios Aliados a uma trilha sonora Contagiante 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 Como esquecer o brutal assassinato do melhor amigo de Gol e irmão de sua namorada e logo em seguida a trágica morte de seu grande amor. Atenção, a trágica morte de seu grande amor. Transtornado, Gol busca vingança e acaba espancado e capturado pelos poderosos do espaço, sendo levado por naves espaciais para espanto e perplexidade da população de Tóquio. Quando tudo parecia perdido, uma inesperada aliança leva o público telespectador ao delírio. A Yata, o Ultraman original e Damoroboshi, o Ultraseven, voltam à Terra e juntos salvam o Ultraman Jack. O único modo de fazermos o examen reviver será uma operação Estrela de Ultra. Compere conosco, por favor. Está certo. Vamos entrar em contato com a Estrela de Ultra. Estrela de Ultra Estrela de Ultra Estrela de Ultra Ao voltar à Terra, Gol parte para a revanche num dos combates mais emocionantes da série. Este duplo episódio, intitulado Quando Brilha a Estrela Ultra, bateu recordes de audiência na televisão japonesa e também é o mais inesquecível para o público brasileiro, que lamentavelmente foi privado de acompanhar as séries seguintes e se despediu do universo Ultra ao final de O Regresso de Ultraman, comprovando que a escassez de vida inteligente na televisão brasileira vem de longa data. Estrela de Ultra Estrela 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. No bloco seguinte, os seriados inéditos na terra dos súditos de Itamar King. Ultraman, voltaremos logo após esses mensagens. No sábado. Agora, voltamos ao Ultraman. Vai, Bergão! O telefone é 273-1745.